Olha, gente, eu já vim aqui em Ubatuba duas vezes, paramos num presídio aqui, gente, que dá pra visitar. Corta isso! O Guilherme vai deixar, Guilherme pode deixar. Agora o peixinho! O Thiago caiu. Eu nunca consigo pegar os tombos dele, ai que saco! Vamos falar sobre o passeio enquanto a gente não vai pra nossa poluzada. O que você achou do passeio de lancha? Achei maravilhoso, gente, muito bom. E a companhia da Sandra... A Sandra é muito legal, gente. Foi incrível mesmo. Eu vou falar os valores aqui porque vocês pediram, né? Eles deram desconto pros meus seguidores, então se vocês vierem pra Ubatuba... Que no caso são os mesmos. Se vocês vierem pra Ubatuba e quiserem fazer um passeio com eles, é só falar que veio através de mim. Agora, no momento que eu tô postando esse vídeo, porque pode mudar, é 1.800 integral, passeio integral, e 1.400 meio período. E são oito pessoas que comportam, né? Que cabem na lancha. Nós passamos por uma, duas, três, quatro... Cinco praias. Cinco... Eu acho que ia ter mais uma, né? Só que aí começou a chover e a gente preferiu vir embora. E eu tô olhando aqui no meu celular porque eu pedi pra ele me mandar as informações. Na lancha tem música, tem ducha, churrasqueira, máscara de mergulho, colete, macarrão... Então, se você quiser fazer um passeio com um grupo de amigos, fica quanto? R$175,00 pra cada um. Compensa muito, vale a pena. Compensa, porque as praias mais bonitas, a gente só conhece fazendo passeio assim, gente. Vou deixar o arroba deles aí no box. De carro não chega. Não chega. As praias de carro geralmente são as praias que tem ondas. Não são as praias com a água azulzinha, verdinha. E mesmo chovendo, a gente aproveitou bastante. A gente já sabia que ia chover, né? Porque o Batuba é conhecido como Oba Chuva. Mas a água tava muito boa. O Tiago se esbaldou. Agora vamos lá. Vamos discutir. Quer que eu filme a chegada da sua tia? Nem pensar. Vai dar ruim. Gente, eu tô aqui muito apreensivo. Ele só bota os outros em furada, cara. Eu boto ele na boa, em pousada legal, passeio legal, ele vai e me bota no... Não vou nem falar nada. Gente, é porque assim, o meu ônibus do Rio tava previsto pra chegar aqui 4 e 10 da manhã. E a rodoviária fecha, eu ia ficar no meio da rua. Então, e a nossa reserva pra pousada, ela só tava a partir de hoje. Então assim, eu precisava de uma hospedagem aqui que desse pra ir andando. Porque aqui nem chama de Uber funciona direito. Se eu tivesse chegando numa rodoviária, eu podia achar uma Uber. Beleza, mas não existe isso aqui. Então eu descobri uma suíte que as fotos parecem ser legais. Mentira! Mentira! E o detalhe... Tava bem... O preço legal também. Fala o preço, Tiago. É, mas aquele preço não é aquele preço não. Embutido depois uma taxa de limpeza. Aí, galera... O mínimo teria que ser duas diárias. Aí minha tia tava querendo vir pra Ubatuba, né? Soube que a gente ia vir. Aí eu tive que convencer ela a entrar nessa furada. Deixa a tia dele assistir esse vídeo. Viu? Teve que convencer ela a entrar na furada. Pra poder, a gente não tem que pagar duas diárias e ficar só uma. Porque é uma exigência, né? De quantidade mínima de noites. Aí eu falei que tá ótimo, que eu gostei muito. Que a Isabelle gostou muito. Ela tá super empolgada com a suíte. Quando ela chegar... Quando ela chegar, descobri que nem boxe tem. Que o chuveiro é perto do vaso sanitário. Que você não consegue nem desxingir. E a tia que é no banheiro. Gente, eu não tenho espaço pra fazer nada. Nem pra se movimentar direito. Aí, ó. Ele tava falando, vamos limpar aqui pra ela. Já foi feita uma limpeza. Agora que eu vejo, né? Ele tentando deixar o mais limpo possível pra não assustar a tia dele. Salvei, pelo amor de Deus. Gente, vocês tem que tomar uma história isso aqui. O Thiago, ela vai sentir o cheiro. Quando eu cheguei, eu senti o cheiro de morro. Ela não vai gostar daqui. E tem alguém que gosta? Para de me filmar, meu Deus. Eu tô preocupada com ela. Arruma essa cama, Isabelle. Não me deixa nervoso. Porra, mana. Eu não quero cá. Eu não tenho a maior impressão daqui que eu quis escolher. Ele tá pago. Ela não vai querer me pagar. Tomara que tu tenha que pagar sozinho. Finalmente, os humilhados sendo exaltados. Estamos numa pousada decente, sabe? Porque eu sei escolher. Vou mostrar pra vocês já já. Porque a gente acabou de chegar. Mas, ai, como é bom estar em um lugar espaçoso, podendo respirar. Verdade. Eu nem tinha visto ainda de banheiro. Ó, banheiro com box. Né, Thiago? Uuuuh, que felicidade. É, o Thiago ficou tentando amenizar a situação, mas quando ele foi entrar, levou o maior sustão. Pode falar, Thiago. Ai, gente. Essa pousada que a gente tá, agora eu vou fazer questão de mostrar. Vou deixar a roupa. Ó, tem até varanda. Ai, que delícia. Thiago, melhor você voltar pra onde tu arrumou e ficar aqui. Eu vou ficar aqui. É a pousada Praia Grande. Que ela fica perto da Praia Grande. Ah, vai, é mesmo? Não acredito. Gente, me deu um pânico. Ai, a Praia fica logo ali na frente, gente. Virou aqui já na praia. É, daqui dá pra ver a praia. A praia mais badalada aqui de Ubatuba. Não é qualquer praia. Vou mostrar pra vocês lá embaixo. Tem mesa de sinuca. Tem um monte de coisa. Tem geladeira. Eu quero aproveitar tudo, Isabela. Tudo que a pousada tem pra oferecer. Aí, tem várias suítes aqui. Cada uma é de um jeito, cada uma é com um nome diferente. Vou mostrar. Faz o tour, apresenta. Vamos lá olhar. Aqui é a varanda. Ali atrás é a praia. Tem um varal. Eu acho isso muito útil dentro de uma pousada, né? Porque, principalmente na praia, que a gente fica sem ter onde pendura a roupa molhada. Aqui um beliche. Graças a Deus, pra dormir bem longe do Thiago. Uma cama de casal. Ó, mesinha de cabeceira. Tem um nicho ali em cima. Um closet. Closet é o guarda-roupas. Frigo bar. Um espelho de corpo. E aqui vamos no banheiro. Vou mostrar direito pra vocês. Porque aquela hora a gente tava vendo junto. Tem o espelho, a pia, toalha. Gente, sério, mesmo lugar que o Thiago arrumou. Não tinha nem toalha, gente. Ó, box. Agora eu vou mostrar o nome da pousada. Ou, o nome da pousada não. O nome da nossa suíte. Garoupa. Mostra o nome. Vem comigo, vem comigo. Apresentadora. Não, apresentador. Perdão. Ai, eu tenho que evitar. Esse é o quadrado. Thiago, não mexe em dinofamente, não. Quarto Brasil. Aqui tem kitnets e tem suítes, tá, gente? Só aí. Quer mostrar lá embaixo agora? Ou depois? Já, já. Daqui a pouco. Vai tomar banho pra você estar salgado, então. Bota, por favor, o áudio da sua tia falando do lugar. Não, eu falei... Bota o áudio. Os três dias lá. Aí ela reclamou. Vou mostrar pra vocês. Fala a mesma coisa que eu, gente. Três dias aqui nesse apartamento, apertado, televisão horrorosa, banheiro sem box, vamos olhar o vaso todo quando tomar banho. O cara, no começo, escolheu isso aqui. Tu pensa muito pobre, hein? E você ganha pra ficar em um lugar melhor. Aqui é horrível. Uma banca dentro do quarto, banheiro horrível, tudo apertado, detestei. Aqui não vale esse preço. Quanto é que foi isso? Acho que valeu você pagar isso e eu ir pra outro lugar hoje. Tomara que ele tenha que pagar, gente, porque eu falo pra ele. Pelo amor de Deus. Não, o Thiago... Só que para. Não, vamos defender. Para de quitar. Vamos expulsar a gente. Tá parecendo que o apartamento eu já fiquei, eu conheço ele e tava indicando. Não, mas pelo preço... Mas pelo preço, é obviamente que seria uma porcaria. Pelo amor de Deus. Mas era do lado rodoviário? Não, Thiago, nem quem ganha... O quarto da banheira não tinha como. Não, não. Mas não tinha como de mudar. Nenhum ser humano se sujeitaria a ficar naquelas condições ali. São condições insalubres. O quarto fedendo. Não tinha uma toalha. Como é que o ser humano... Não, não. A tua tia falou bem. Você ganha pra isso. Tu trabalha. Gente, mas vocês sabem o motivo. Que motivo? Quatro horas... Não tem justificativa pra essa porquê, né? Não tem Uber. Por falar nisso, gente... Uber aqui também, depois das 5 horas eu tô sabendo que é muito complicado. Então é difícil de se deslocar pra quem não tem carro. É o caso mesmo, Thiago, que a gente não tá de carro, né? Eu peguei até o número de um rapaz. Ai, que trabalha com Uber. Vou falar uma média desse hotel aqui que a gente tá. Que como vocês me pediram pra falar o preço... Olha só. É pousada praia grande. Vocês podem olhar no booking, gente. Porque às vezes o que tá aqui, na hora do vídeo, passa umas semanas de outro valor, tá? Tô olhando aqui uma diária 261. E eles têm uma nota muito alta. 9.1 de avaliação no booking. É uma nota bem alta, tá? Eu sei escolher pousada, você sabe? Sei, Isabela. A tia dele continua reclamando. Eu não vou nem ser reais, chato. Tem um ano que eu já olhei aqui, que tá 80, até 59, mais bonito que isso. Só que eu vi. Esse lençol é da casa? Ih, você tem que trocar lençol. Não tem toalha aqui, não tem nada. Bota o começo. Lá não é bonitinho, tu viu as coisas? Bota o começo dela falando do lençol. Tô contando pra minha mãe o que o Thiago me fez passar. Ela tá lá reclamando do lençol, reclamando do fogão, reclamando do banheiro, reclamando o estudo. Foi pra lá? Foi pra lá, ué. Tá lá. Tá reservado, só tá pago. Tomara que o Thiago tenha que pagar sozinho e ela saia de lá. Sinceramente, eu pegava minha bolsa, minha mala e ia pra outro lugar pra você pagar. Pra você tomar vergonha na cara. Entendeu? Que que é isso, Thiago? Foi tudo uma estratégia pra eu chegar de madrugada. Que irritivo. Caralho. Vai, desce que a gente quer ver. Isso é bem de cara, não. Vai, a gente quer ver como você vai sair do beliche. Filma seu rosto. Vai. Como você filmar desse, eu não tô mostrando meu corpo. Guilherme, pelo amor de Deus, entra no meu Instagram, olha a minha linha do tempo. Todas as imagens minhas tem que ser compatíveis com o que eu posto no Instagram. Você sabe que é mentira. Vai, que a gente quer ver. Thiago, se tu quebrar a cama, vai dar merda. Eu não sei pra que que você subiu. Não sei mas não, não sei mas não. Eu não sei pra que que você foi subir. Ah, ficou inventando ideia. Vamos sair agora. Gente, eu não tenho um segundo de paz. Bate uma foto minha pra eu mandar no grupo pra saber se a roupa tá copiada. A gente vai ser expulso da pousada se você ficar gritando, Thiago. Eu vou lembrar de uma história, sabia? Se eu tiver que voltar pra aquele moquifo, tu vai ver. Eu já fiz bem expulso de uma pousada. Por quê? Com meu pai, a culpa foi minha. O meu falecido pai, eu vou contar. Gente, essa história foi assim. Era um carnaval, só que meu pai tinha um pastor alemão. Aí foi eu, meu pai e a mulher dele. E aí meu pai se esmou do pastor alemão entrar. Na pousada, porque tinha piscina. Bem top, tava bem cheia por causa do carnaval. Meu pai conseguiu subir com o pastor alemão. Escondido? Escondido. Ninguém viu ninguém. No livro, eu acho que uma pessoa ficou ali. A gente armou a situação. Uma pessoa distrair o funcionário do hotel pra poder subir com o cachorro. Enfim, subiu. Eu era acho que pré-adolescente. Eu era novo. O que que eu fiz? Eu acho que no segundo ou no terceiro dia. Eu deixei o cachorro sair sem cloneta no copo. O cachorro começou a correr. Começou a gritaria. As crianças gritando. Todo mundo correu. Parou a pousada. Imagina do nada. Era um cachorro que ele tipo assim... Ele não era... Não, ele já era grande. Só que ele era tipo assim... Ele tinha menos de um ano. Ele tava quase já no tamanho normal. Então era um cachorro que corria. Ele quer brincar, quer correr. O cachorro começou a correr. Assustou todo mundo. Começou todo mundo a gritar na pousada. Foi uma loucura. Resultado, gente. Eu te juro. A gente foi expulso. Aí era no meio do carnaval. Não tinha vaga em lugar nenhum. Foi lá em... Acho que em Fetafona. São João da Barra. Perto de Campos. O que aconteceu? A gente foi parar no Muquifo. Mas cara... De uma pousada com piscina. A gente foi parar no Muquifo. Assim, fundo de quintal. Foi mesmo fundo de quintal. Mesmo horrível. Não tinha... Aí tu tomou gosto por lugares assim, hein? Só quer ficar esperando. A minha empresa falou tanto em Muquifo hoje. Muquifo, Muquifo, Muquifo. Eu lembrei disso. Que era um cano. Não tinha nem chuveiro. Era um cano. Assim, gente. Ela tá falando. Viu aí. Foi fundo de quintal. E a culpa foi toda minha. O Thiago sempre levando as pessoas pro Muquifo. Música O Thiago tá provando casquinha de siri, gente. O que você achou? Gostei. Queijo grátis. Não tem como não gostar. Gente, que casquinha de siri gostosa. Depois vou mostrar o menu pra vocês terem uma ideia dos preços. Muito boa. Tchau, tchau. 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 É muito abuso, né? Mas eu pedi pra tirarem a música do restaurante só pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Porque aqui é a decoração muito bonita, feita por índios da cidade daqui de Ubatuba, que tem duas comunidades indígenas e esse lugar além de funcionar como restaurante, também funciona pra casamentos. É uma decoração mais rústica. Aqui é a saída, ou a entrada, né, que dá de frente pra praia Eu vou mostrar pra vocês Esse lado dá de frente pra praia, tá escuro, não dá pra ver nada Daí olha só a decoração que eu falei E é muito grande Aí a gente vem por aqui Tudo isso aqui no teto foi feito pelos índios Eles estavam me contando O restaurante tem uma parceria Olha só a cada detalhe da decoração E aqui é feito de palmito de verdade na comida Ela também tava me explicando que as comidas, geralmente nos lugares, são feitas de pupunha, né É uma qualidade bem inferior Não é de palmito de verdade, mas aqui é de verdade Só os índios são autorizados a venderem palmito Olha só E aqui é a outra saída Vocês vão encontrar o Tiago já perturbando alguém Como sempre, né Que ele é especialista nisso Aí o nome é Braseiro Kaysara Na parte da comida eu não tava conseguindo falar por causa da música, né Aí eu tive a audácia de pedir pra ele tirar pra eu falar Ó, o Tiago Tava demorando Você que tá assistindo esse vlog, continua ligado aqui no canal Que no próximo domingo vai sair a outra parte, hein Um beijo Agora ela tá fazendo tudo com muito cuidado Adivinha o que o Tiago tá fazendo Descansando depois de tomar café da manhã Já faz uma batida no Ayambique, tudo pra parar o que isso ia acontecer Bom, já vou ter que deixar reservado Entramos no condomínio, pagamos uma taxa de 20 reais Quem pagou foi a Isabelle Eu tô encontrando a Isabelle O que que tu quer? Tinha mais coisa naquela bolsa Ah, ela vai ficar aqui, ó